Ele é um homem Chortando latas Como uma criança Mimada O que nunca foi O que nunca foi O que nunca foi Ele é um homem só Contra todo mundo No seu coração Está um caco Sem ter esperanças Será que um dia Encontrará a paz Que nunca encontrou Que nunca encontrou Que nunca encontrou Ele vai à praia Se isolar da realidade Mergulhar no alto mar E lá no fundo se perguntar Aonde estão meus amigos? É isso aí Duas e meia da manhã Eu vou dormir daqui a pouco E começa o meu diário constrangedor Episódio 61 Cara É isso aí Hoje é segunda-feira Que dia do mês é isso? 9 do 5 Eu acordei tarde E não fui para a academia Porque ontem Eu dormi muito tarde Então foda-se Não fui Amanhã eu já pretendo ir Amanhã eu vou acordar Às 10 e pouco E vou treinar Treinar inferiores Então o dia de hoje Referente a Trump Foi tranquilo Cara Mas Cara Tem uma mulher Que está na empresa Que está no meu setor Ela está há 2 meses Mais ou menos 45 anos Ela tem E Porra cara É uma mulher aí Que dá para dar uma nota Cara Se for dar uma nota De aparência para ela Cara A mulher tem 3 filhos 3 filhos grandes Sabe cara Porra Ela não me atrai Em nada Cara Então você já consegue Identificar Cara Nem para sexo casual Escondido No mato Cara Eu tenho interesse Entende Eu não estou sendo arrogante Eu só Não tenho cara Nenhum interesse Saca cara 45 anos Cara 3 filhos Ela não tem corpo Legal É Não Sabe Não me gera Nenhum interesse Porra Ela está toda Se jogando Comigo Para cima de mim E tipo assim Cara Velho Como que aquela mulher Tem autoconfiança Para achar Que eu Um cara De 31 anos Como se isso fosse Um grande valor Mas puta Que pariu É uma discrepância Sinto muito Mas Eu Não ouso Nem tentar Cara Algo Com uma mulher Que eu acho Muito mais Atraente Do que eu Ou um pouquinho Mais atraente Que eu Se eu tentar Olha só Eu imagine Que eu seja um cara Nota 5 De aparência Dessas notas Que se dão Se eu tentar Cara Se eu tentar Algo Com uma mulher Nota 6 Cara Eu já tomo Um esculacho Com certeza Eu já tomo Um queimão Eu mal posso Olhar Para uma mulher Nessa Que ela já vai Pisar em mim E vai ficar Com raiva De eu ter tentado Cara Porra Como que pode Caralho Velho E quando a situação É essa Com uma discrepância Tão grande Caralho Como é que ela tem A confiança E a ousadia Para achar Que eu vou querer Pegar uma mulher De 45 anos Que tem 3 filhos Vai tomar no cu E nem tem um corpo Atraente Sabe Já foi o tempo dela E o que me deixa Com raiva Cara Me deixa puto É que Se ela voltasse A 15 anos No tempo Quando ela tivesse Um corpo Razoável E ela fosse Só uma mulher Normal Ela não me daria Nenhuma atenção Sabe Ela nem olharia Na minha cara E eu digo isso Porque Eu vejo As mulheres Que são Comuns Como eu Um homem comum Elas nem olham Na minha cara Nem me notam Talvez eu até Seja baixo Mesmo da média Mas cara Eu não consigo achar Que eu sou Tão horrível Esteticamente Assim Desculpa Será que É pedir demais Para você Querer Uma mulher Na mesma situação Que você Ou pelo menos Próxima Não é isso Por que ela tem Que ela tem Que ser Sempre Sempre As mulheres Que me Querem São sempre Puta Que pariu Ou é Uma gordona Mesmo Sabe Bem gordona E todas Acima dos 40 anos Caralho Todas com filho Você é louco O que está acontecendo Eu não entendo Velho Sabe Será que eu Realmente sou Pior do que Eu imagino Porque eu imagino Que eu sou Um cara Nota 5 Talvez um 4 Vamos Se jogar mais Para baixo Talvez eu seja Um nota 4 Dentro do mercado Sexual Porra As mulheres Que me aparecem Caralho É nota Menos 1 Puta Que pariu Só as acabadas Eu não estou Acabado Porra No mínimo Eu deveria Exigir Que a mulher Tivesse No máximo 35 anos E fosse Magra Porque eu sou Magro ainda Não magra Igual A modelo Mas porra Magra Tipo Sabe No máximo Uns 25 De BF Deixa eu ver Quanto que é 25 De BF Para uma mulher Uma mulher Mediana Total Calma aí Que eu vou ver Isso agora BF Mulher Pesquise aí 25 De BF 25% Vamos lá Vamos lá 35 25% Acho que Exigir Muito 35 Vai 35 35 35 35 35% Tá bom Tá tranquilo Sabe Eu estou Na casa Dos 20 Se você Pegar aqui Cara Eu estaria Melhor Do que uma Mulher Que tem 35 De BF Fisicamente Entende O que eu quero Dizer Eu ainda estou Melhor Do que Eu estou Exigindo Esteticamente E porra Vai Cara Não vamos Ser Moralista Aqui Falar que a gente Não olha Para a estética Que as mulheres Olham Essa mulher Mesmo Ela tem 45 anos Porra 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 Por que Que ela Não fica Atrás De um Cara Que esteja Na mesma Situação Que ela 45 Anos Já Tenha Filho Seja Meio Gorduchinho Sabe Meio Acabadinho Igual Igual Ela Por que Que ela Não quer Isso Não quer Ninguém Quer Todo mundo Quer mais Do que Merece Essa que é A grande Realidade Entende Todo mundo Quer mais Do que Merece Eu também Quero Eu não Ficava Olhando Para uma Minha Que eu Acho Gata No meu Trampo Ela Deve ser Um nota Oito O dobro Da minha Nota Mas eu Nunca Ousei Sequer Chegar Dela E Dar Um Oi Entende Eu Diferentemente Dessa mulher Me ponho No meu Lugar E tenho Simancol Apesar De eu Me iludir As vezes Eu tenho Simancol Eu sei Que Eu não Tenho Capacidade No mercado Sexual De conseguir Nenhuma Mediana Nenhuma Mulher Nota Cinco Entende Então Eu não Tento Eu fico Quieto Na minha Agora Porra As mulheres Estão Mal Acabadas Elas Sabem Sabe Sabe Por que Ela tem Essa autoconfiança De falar Pô Eu tenho 45 Anos Estou Acabada Mas Eu consigo Um cara De 31 Razoável Nota 4 5 Por que Porque Ninguém Quer esse Cara Sabe Eu sou O que Resta Para ele Então Ele é Obrigado A me Pegar É por isso Que ela Tem essa Confiança Ela Ela Pensa Esse Cara É obrigado A me Pegar Porque Nenhuma Mulher Bonita Vai Querer Ele E Nenhuma Mulher Mediana Vai Querer Ele Então Só resta Eu Para ele Então Eu vou Escolher Ele Para mim Porque Ele Está Ali Sobrando Então Ela Pensa Isso Ela Pensa Esse Cara Deve Estar Carente Fudido Ele Vai Quer Namorar Comigo Vai Querer Sabe Me dar Tudo Que eu Quiser Ela Deve Pensar Isso No Subconsciente Dela Com Certeza Já Matei A charada O Pensamento Dessa Vida É Isso Ela Acha Que Bom Esse Cara Provavelmente Não Pega Ninguém Mas Ele Está Razoável E Eu sou O que Resta Para ele É o Pensamento Dessa Porra Mas Para A Tristeza Dela Eu Com Certeza Sou Teimoso A ponto De Ficar Dois Anos Sem Transar Com Ninguém Só Para Não Pegar Essas Porra E Mês Que Vem Farei Dois Anos Sem Sexo Dois Anos Sem Porra Nenhuma É Uma Bosta Mas Eu Não Vou Pegar Essas Gorda Velha Nem Fudendo Vai Tomar No Cu É Horrível Não Vejo Prazer Nenhum Desculpa A Sinceridade Mas Prefiro A Solidão Sinceramente Puta Que Pariu É Muito Injusto O Mercado Sexual É Muito Injusto Para Homem E Eu Sinto Isso Na Pele Se Você Não Tem Muito Dinheiro Você Tem Que Ser Extremamente Bonito Ou Pelo Menos Extremamente Famoso Sabe Ou Você Tem Que Ter Sucesso Em Alguma Área Sabe Ser Um Jogador De Futebol Ou Ser Um Cara Rico Mesmo Ou Ser Um Famosinho Do Instagram Sabe Igual Esses Caras Luva De Pedreiro Por Exemplo Que Eu Nem Estou Acompanhando Nem Sei Estou Falando Pelo Alto Só Sei De Essa Porra Pelo Alto Esse Cara Ficou Famoso E Um monte de Mulher Que É Ele Agora O Cara não Tem Nada Além De A fama Que Sei Sei Lá Estou No Limbo Nessa Questão Estou Tipo São Daqueles Milhares De Caras Que Ficam Boiando No Mercado Sexual E De vez Em Quando Aparece Uma Gorda Arrogante Ao Ponto De Achar Que Ela Pode Me Usar Para O Prazer Dela Mas Eu Sigo Teimoso E Destruindo Todas Essas Loucuras Dessas Minas Não Vão Arrumar Nada Sinto Muito Mas Essa Minas Do Meu Setor Vai Ficar No Zero A Zero Se Depender De Mim Assim Como Todas As Outras Mulheres Me Tratam Então Eu Trataria Ela Desta Forma Claro Que Delicado E Educado Sem Sabe Falar Nada Jamais Só Não Moça Tô De Boa Só Isso Que Eu Vou Falar Só Isso Que Eu Falei Não Não Tô De Boa Obrigado Até Desencana De Mim Puta Que Pariu Como É Ruim E Pior Cara Eu Tive Uma Percepção Como É Ruim Uma Mulher Que Não Te Gera Atração Uma Mulher Que Você Não Acha Atraente Dando Em Cima De Você Aí Eu Concordo Com As Mulheres Deve Ser Horrível Quando Um Cara Que Nem Eu Dá Em Cima Delas Porque Puta Que Pariu Como É Chato Chato Pra Caralho É Realmente Quando Uma Pessoa Que Você Não Tem Nenhum Interesse Não Vê Nenhuma Beleza Estética Você Não Tem Nenhuma Atração Pela Pessoa Pessoa Dá Em Cima De Você É Rui Para Caralho É Horrível É Um Desânimo Total Que Eu Sinto Você Fica O Dia Inteiro Pensando Puta Sai Daqui Pelo Amor De Deus Me Deixa Em Paz Cara Por 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 Sigo a minha sina solitária, cara. A sina do homem só. É isso aí, cara. Sigo a minha sinais. Sigo a minha sinais. É isso aí, cara. Agora, duas da manhã, terça-feira. Eu acordei na hora de ir pra academia com a mensagem do líder. Uma excelente mensagem, cara. O líder me chamou pra entrar mais cedo e sair um pouco mais cedo. Então eu entrei a meio-dia e saí 8 horas e 20. Cara, que diferença, cara. Duas horas, cara. Duas horas e fez uma diferença enorme. Em vez de eu ir pra academia de manhã, eu acabei indo agora à noite. Porra, cara. Sabe, foi perfeito, cara. Cheguei 9h20 da noite em casa. Comi o negócio e fui pra academia, cara. Depois da academia, lavei minha roupa e... Tudo bem. É duas horas da manhã agora. Mas eu já fiz tudo que eu precisava, cara, no meu dia. Porra, eu não iria ter pique pra acordar cedo no outro dia e ir pra academia. Mas, porra, por aí pro trampo eu tenho que ir, né? Porra, amanhã de novo vai ser assim, cara. Eu vou entrar mais cedo e vou sair duas horas mais cedo do trampo, cara. Perfeito. Tomara que... Sei lá, cara, que socorra mais vezes, cara. Sei lá. Sei lá, cara. Isso aí, cara. O dia do trampo foi tranquilo. Porra, o horário da manhã lá, cara. O único problema é que eu não sei o que acontece que as pessoas de manhã, cara, são horríveis, cara. Elas estão extremamente mal-humoradas e ríspidas e brigando por motivos bestas, cara. A menina lá tava me contando, a menina, uma mulher lá que trabalha lá, que ela pesou, a mulher pediu pra ela 100 gramas de mozzarela. Ela pesou, deu 106 gramas. Aí a mulher se irritou e disse que queria 100 gramas certinho. Aí ela tirou uma fatia e deu 96 gramas. Aí a mulher chamou o gerente. Porque não conseguiu colocar 100 gramas certinho, cara. E isso pra mim é muito bizarro, cara. Mas sei lá, cara. Acho que dá pra suportar essas irritações aí. Sabendo que eu vou conseguir todo dia fazer as coisas que eu preciso. Porra, tomara que me coloquem de manhã, cara. Tô apreensivo por essa oportunidade. Pô, muito bom você sair do mercado e conseguir fazer suas compras. Sabe? Cheguei em casa, fazer tua comida. E a melhor coisa, cara. Puta que pariu, minha vida seria bem melhor se eu trabalhasse no horário comercial, meu. Das 8 às 4. Puta merda, cara. Eu ia aproveitar muito mais meu dia, cara. Essa aqui é a realidade, cara. Eu não consigo aproveitar o meu dia trabalhando no horário que eu tô, cara. Ah, sei lá, cara. Eu ia ter que acordar às 5h40 da manhã. Me arrumar, pegar o ônibus e ir pro trampo, cara. Eu acho que tá ok, cara. Tá tranquilo. Tá de boa na lagoa, cara. Eu ia chegar às 4h20, sair às 4h20 e chegar às 5h em casa, cara. Ia jogar pôquer todos os dias. E no fim da noite eu ia pra academia, cara. Cara, ia ser top demais. Vou descansar agora. Porque amanhã eu tenho que acordar às 9h40 da manhã. Ou seja, vou dormir por 7h30. Tá ótimo. É isso aí, cara. Tanto dia é um pouco pior Cercado por todos os lados O dia é longo e o cano maior Cada hora passa mais devagar Cercado por todos os lados Chegando perto sem nunca tocar Descansa meio a tempestade Meio louco, meio covarde Vivendo leve quase pela metade Nada disso tem a ver com vontade Aos meus olhos tudo é transparente Todos os lados ficam de frente Lá fora o mundo indiferente Tomando forma lentamente Ah, cara Acho que eu tô doente Sei lá, cara Gripado Dor no corpo Porra, mano Ontem foi foda o treino, cara Contra eu treinei perna, cara Na terça-feira Aí eu fiz leg press, cara Com 120kg 60kg de cada lado Que... Cara Nenhuma menina Hoje em dia treina com isso, cara Realmente na hora ali Tava me sentindo Um bosta, né Até porque chegou um monte de cara Treinando com 300kg Sei lá quantos quilos Aí, cara Pra mim tava pesado, cara Tava aguentando direito, não Aí hoje, cara Eu senti uma dor, cara É bom Mas é ruim também, cara E veio junto com uma dor de garganta Puta Tô ruim Ah, é isso aí, cara Hoje quarta-feira Fui lá Entrei meio-dia Saí às oito Mas não consegui treinar, cara Tô muito zoado O trampo foi tranquilo Mas acho que foi de boa o trampo Sei lá, cara Eu não sei Amanhã eu tô de folga Eu acho que também eu vou ficar de molho Agora é uma da manhã, cara Eu vou dormir Amanhã eu pretendo acordar umas onze horas E vamos ver como que eu acordo Pra ir pra academia Alguma coisa do tipo Mas por enquanto Eu apenas quero dormir Dormir bastante É isso aí, cara Fui Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 É isso aí, cara Quinta-feira, quarto dia da semana do episódio 61 do meu diário constrangedor Eu tô um bagaço Fiquei gripado o dia inteiro Dor no corpo Sei lá, cara Estômago ruim Não fui pra academia não, cara Acho que nem amanhã vai ter como ir É isso aí, cara Todo fodido em casa Ah, sei lá, cara Será que você tá meio doente? Quase pra melhorar E aí você dá uma pioradinha É assim que eu tô, cara Dá aquele desânimo, sabe, cara Puta Horrível Ai Que merda, cara Sei lá Que porra que eu vou fazer agora Provei minha roupa Deixei tudo no esquema Pra amanhã conseguir trabalhar, né, cara Porque provavelmente Vai demorar pra eu voltar a treinar, cara Tô muito zoado Mas É isso aí, cara Sei lá Todo fodido Eu não sei de nada, cara É isso Mais um dia, cara Sexta-feira Acordei ruim Não fui pra academia, cara Isso aí, cara Dia 5 Meu diário constrangedor De bosta Episódio 61, cara Caralho Hoje é dia 13, né, cara Sexta-feira é dia 13, cara Ai, caralho Sei lá, cara Fiquei meio ruim o dia inteiro Fui melhorando o resto do dia, mas Eu tô meio gripado Meio ruim Meio zoado Sabe, cara E é foda Trabalhar no frio Gripado Entrar em câmera fria Ficar mexendo com coisa congelada Puta Uma bosta Mas Consegui trabalhar tranquilamente, cara Nada Ocorreu Nada de diferente Ocorreu, cara Sei lá Isso aí, cara Mais um dia, hein, cara Ah, aquela Coroa véia Acabada, cara Na The Wall, cara Ela veio Com uns papos lá Sabe, cara Eu vou chegando no setor Ela já Oi, Bruno Falando de um jeito, sabe Achando que ela pode, cara Puta Que ódio, cara Caralho, mano Ela acha que pode, cara Eu olho pra uma gostosa, cara De cabeça baixa E se ela olhar de volta pra mim Eu olho pro lado, cara Porque eu sei que eu não posso, cara Eu sei que eu não tenho a mínima chance, cara Tenho uma porra de um simancol, cara É engraçado ver uma mulher de 45 anos Com três filhos Meio gorda Meio acabada Toda caída, cara Sabe, cara Achando que pode ficar com um cara De 31 anos, cara Que tá bem fisicamente até, cara Tomar no cu, cara Não pode, cara Que não tem filho Vai se fuder, cara Não pode Não pode, cara Não pode Não pode, cara Eu não vou ser o cara Que vai aceitar essa merda E vai contribuir Com toda essa merda Que a gente tem hoje em dia De pergamia Que a pergamia só existe Porque tem uns caras fodidos Que tá razoável Que fica pegando essas gordas, velho Não, eu não vou pegar essa gorda, cara A mulher gorda Que se foda sozinha Ela vai arrumar um gordo Então ela ficou de papinho, né, cara Ficou pegando na minha cintura Assim Aí eu comecei a ser cada vez mais frio Sem precisar falar nada, cara Eu demonstrei tanta frieza, cara Mas tanta frieza, cara Tanta frieza pra ela Que ela se ligou ali Uma hora ela se ligou e falou Hum Não vou arrumar nada mesmo, não Aí ela parou, sabe Sentiu Ela sentiu Ela sentiu o meu desprezo Eu nem me Eu nem precisei falar Olha, para com essa porra aí Que você é horrível Eu não tenho nenhum interesse em você não, merda Não vou falar isso pra mim Porque também não quero fazer ela se sentir mal, cara Mas sabe, cara Eu só quero que ela pare, cara Igual quando eu olho pra uma gostosa E ela quer que eu paro Eu paro Acabou Parei, cara Nem olhar eu olho, cara Mas Eu não posso nem olhar pra uma mulher Porque as mulheres já ficam puta comigo Aí quando é uma gorda velha Ela acha que pode ainda passar a mão em mim, cara Ela passou a mão na minha cintura duas vezes, cara Na minha perna, cara Mas que porra que é isso? Como é que essa mulher tem essa coragem, cara? Só nesse mundo moderno de bosta Que deram Uma autoconfiança tão grande pra uma mulher dessa, cara Vai a merda, cara Vai fazer a academia Ficar gostosa pelo menos, cara Apesar que com 45 anos, cara Depois de três filhos Já era, cara Já era Vai fazer tricô, porra Arruma um velho, cara Arruma um velho, cara Por que ela não quer um cara de 45 anos Gordo Caído Com vários filhos aí, cara Fudido Tomando o cu, cara Se ela vier Encher o saco Eu vou falar Pô, cara Vou arrumar um gordinho pra você De 45 anos Todo fudido Aí você não quer, né Ô piranha Do caralho Quando você era Mais ou menos Na sua adolescência Você não ia me querer, né Ô sua piranha Ela já fala assim Que essas porra, cara É, cara Fala a real, cara Porra Se ela tivesse Ó, hoje ela é uma nota Uma nota 2, cara Em termos estéticos E de aparência Certo Ela é uma nota 2 Talvez, cara No auge dela Ela chegasse a ser um 5 Quando ela fosse mais jovem Por ter um corpinho mais legal Talvez, assim Chuto, né Vai saber Ela chegasse a ser um 5 Ela nunca Nunca, cara Nunca Nunca Ela iria Querer algo comigo Quando ela tava No auge dela Certeza absoluta Isso aí eu tenho certeza, cara Eu sei como é que é Então vai uma merda, cara Então, cara Por que eu vou ter dó Dessa porra? Vamos mandar se fuder, cara Né, cara É assim que tem que ser Essa porra, mano Tem que mandar E tomar no cu, cara Eu não vou contribuir Com essa merda, não, cara Eu tô Vou fazer em dia 12 de junho Dois anos, cara De aniversário De que eu não faço Sete Não beijo Não pego ninguém, cara Dia 12 de junho, cara E é isso aí, cara Eu vou continuar Firme e forte, cara Se não for uma mulher Que eu acho atraente, cara Que eu tenho atração Eu não vou pegar porra nenhuma, cara Eu vou continuar Até aparecer uma mulher Que realmente me atrai Se não, eu não quero, cara Se não, eu não quero Foda-se Não vou contribuir Com a hipergavia, cara Deixe as velhas gordas Para os velhos gordos Esse é o equilíbrio Que deveria ocorrer Na natureza, cara E é isso aí, cara Eu vou seguindo Olha aí Eu paro aí Para espirrar Está tão gostoso Quando você está prestes A espirrar, né, cara É isso aí, cara Um barzinho de bosta Com gente rica E arrogante E eu estou aqui Na minha arrogância também Julgando a arrogância dos outros Foda-se, cara Os cachorros da rua Está caminhando aqui, cara Rumo a minha Uma de residência É isso aí, cara Acho que por hoje é isso, cara Como é que vai ser amanhã? Amanhã é sábado, cara Amanhã vai ter trampo pra caralho Trampo sábado e domingo, cara Sei lá, cara Os dias estão passando Ah, cara Esqueci de falar, cara Hoje a líder do setor Ela veio, né Ela estava Durante a semana aí Ela estava fazendo A abertura de uma nova loja Lá da rede de mercado Que eu trampo Aí ela estava vindo, né Ela não estava vindo Ela estava no outro mercado Fazendo lá A inauguração Aí hoje ela veio Ela veio falar comigo E aí, mano Você vai ficar ou não vai? Já me colocou na parede Que eu estava com as ideias De querer sair, né Falei, pô Você tem que decidir aí Eu já falei Eu vou ficar, cara Não tem como Já estou sete meses Nessa porra, cara Eu estou cambaleando, mano Eu vou ficar, cara Eu vou ficar uns dois anos Nessa porra desse mercado aí Estou cambaleando Estou meio Naquelas Mas eu vou ficar uns dois anos Pelo menos, cara Vou tentar me erguer, cara Estou meio quebrado de grana Eu devo ter dois mil guardado Era para mim já ter bem mais Só que eu vou gastando dinheiro Com tanta porcaria Eu tenho que equilibrar Os meus gastos, cara Porra, eu tenho que equilibrar Alguma coisa na minha mente, cara Que eu estou desanimado, cara Para fazer academia E dieta direitinho, cara Era para mim Está foda, cara Pô, já são seis meses de academia Que eu não consigo ir todo dia, cara Eu não consigo ir Às vezes quatro vezes por semana Eu não consigo ir Sei lá, cara Se a mulher realmente me pôr de manhã Eu vou conseguir ir todo dia Aí sim Aí vai ser do caralho E eu vou conseguir comer melhor Vou conseguir me alimentar melhor Vamos ver, cara O que vai rolar aí Vamos ver, cara Vamos ver Não sei, cara A minha roupa lá O uniforme lá De entrar nas câmeras Vai chegar essa semana Talvez Eu estou firme e forte, cara Eu estou Em relação ao trabalho Está tranquilo A outra mina lá Que eu ficava olhando Ela está fazendo a inauguração Da loja esses dias aí Ultimamente eu parei realmente De olhar para ela Por quê? Porque eu tenho esse mancó, porra Eu não sou igual aquela gorda velha Eu percebo que a mulher Não vai gostar de mim Então eu fico quieto na minha, cara Fico totalmente quieto na minha, cara Aceito Eu aceito a rejeição tranquilamente, cara Eu nem tento, cara Eu fico abismado, cara Como que pode uma pessoa ter tanta Caralho Que mecanismo a pessoa tem na mente, cara Que ela acha que merece, cara Ela acha que ela pode, cara Caralho, mano É louvável a autoconfiança que essa mulher tem E o amor próprio que ela tem, cara Ela acha que ela pode, cara Caralho Eu fico abismado mesmo, cara Se vocês vissem o nível da mulher Esteticamente, cara Vocês iriam dizer Caralho, mano Essa velha Parece a tia da cantina E ela está se comportando igual uma menina gostosa de 19 anos com você, cara O que está acontecendo com essa porra? Eu não consigo assimilar isso, não, cara Eu sinto nojo, cara Sinto muito, cara Imagine uma mulher de 45 anos Meio gorda Cabada Já tem três filhos grandes Já deve ter neto, cara Sabe, cara Se comportando igual uma gostosinha de 17 anos, cara E achando que ela realmente é isso, cara Qual é a merda, cara Que situação de bosta, cara Por isso que eu não gosto de dar em cima das mulheres, cara Eu acho que elas devem sentir a mesma coisa que eu estou sentindo, cara Como um cara horrível de dar em cima delas, cara É a mesma coisa, cara Exatamente a mesma coisa Elas estão certas, cara Eu também tenho o mesmo nojo, cara O mesmo nojo que elas têm de mim Eu tenho dessas velhas, cara Não tem como, cara Sem chance, meu amigo Prefiro a solidão eterna Já são aí dois anos Estamos chegando nos dois anos, cara Vamos ver onde a gente vai parar, cara Será que eu vou ficar cinco, dez anos, cara? Vou chegar nos quarenta Puta que pariu, hein É isso aí, cara Vou nessa Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Se ligou que não vai arrumar nada Já até parou De resto Nada ocorre Já percebi que a mulher é a líder do meu setor Ela não vai me pôr de manhã Como ela tinha prometido Era só papo mesmo Já deu pra sentir aí no ar Então foda-se Tô nem aí pra porra nenhuma também Ficar nesse horário mesmo quieto lá Não vou esperar nada de ninguém naquela porra não Quero que se foda Vou fazer meu trampo quieto E que se dane É isso aí, cara Não acho que nada, cara Porra, eu fiquei puto hoje Que eu dei sinal pro ônibus Pra voltar, cara Aquela buceta Não parou, cara O cara fez questão de não parar Quando eu tava indo pro trampo Eu vi O motorista Do ônibus que eu tava, cara Fazendo isso com o cara Eu fiquei puto dentro do ônibus, cara Eu quase cheguei A tomar uma atitude De falar pro motorista Ô filho da puta Para a porra do ônibus Pro cara lá, ô merda Mas eu fiquei quieto, cara E aí, sabe o que aconteceu? Na hora de voltar O ônibus não parou pra mim, cara E eu fiquei irritado Porque já era 11 horas da noite, cara Que merda, cara Isso acontece direto nessa porra, cara Esses motoristas Filha da puta, cara Eu gritei pro cara Filho da puta Vou tacar uma pedra No seu ônibus Na próxima vez, cara E, cara Sinceramente, cara Se eu visse uma pedra grande ali Eu iria tacar, cara Ia agir que nem um animal, cara De tão irritado que eu tava, cara Caralho, mano Isso tem me irritado, cara Motoristas de ônibus Filhos da puta É isso que eu penso, cara Caralho Que ódio que deu, cara Caralho De resto É isso aí, cara Mais uma semana sendo concluído Semana Após semana E os dias passam, cara Ai, cara Agora vamos pro dia 15 Domingo, né Puta que pariu Vai ser foda Vai ser foda Vai ser foda Foda Vai ser foda Vai ser foda O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Lavei minha roupa Caralho, mano Tomei um banho e tô aqui, cara Que merda, velho Eu nem editei E vou começar a editar só no dia de folga Essa porra aqui E upar Então só quinta-feira esse episódio Será upado, cara Sinto muito Cansado Ah, hoje só fui pro trampo Entrei até um pouco mais cedo Fiz quase uma hora extra Mano, nada demais Só o estresse do trampo mesmo Coisinha estressante que tem no trabalho, cara Cada dia mais esse trampo Eu confirmo Que realmente tem aquele lance De que É tudo uma panela, cara Parece política, tá ligado? Aqueles políticos que se juntam E um fica ajudando o outro E Fudendo os outros, cara O trampo do mercado Eu acho que todo mercado é assim, cara Ou toda empresa é assim Não sei Mas o pessoal da manhã É uma panela de cobra criada, cara Entende? Não fica nesse horário da manhã Gente Entre aspas Inocente Bobinha Trabalhadora Gente que realmente Não quer Fuder o outro Só fica gente Que é ruim Por natureza, cara E eu comecei a observar O pessoal da manhã, cara Dos outros setores E sempre são assim, cara Tudo cobra criada Tudo cobrinha Tudo ruim Tudo de gente que Sabe Cara Tem uma líder lá Que só ajuda Quem dá presentinho Pra ela, cara Puta Horrível, cara Sabe Parece que eles Os líderes Eles Pensam assim Eu tenho que criar Em volta de mim Um bando de puxa-saco Pra Sei lá Os caras Tem que ser puxa-saco Pra mim Poder Fazer o que eu quiser E Sei lá, cara Eu não quero Nenhum trabalhador Que é Queto na dele Sabe Eles não querem isso Eles querem um cara Que puxa-saco Mesmo que ele não Trabalhe direito Mas ele vai puxar-saco Ele vai Sei lá, cara Ele vai Sempre te apoiar É isso que eles querem Entende? Eu percebo isso E aí fica um bando De puxa-saco, cara Tudo gente ruim, cara Meu Deus, cara Que isso, velho E eu já percebi Que a mulher Não vai me pôr de manhã Porque Ela já viu Que eu não vou Fazer esse tipo de coisa Eu não vou Fingir Amizade Dar presentinho Eu não vou Cara Eu não vou Ficar de conversa Afiada Sabe É muito constrangedor A pessoa Fingir amizade Para conseguir Alguma coisa Sem mérito Nenhum Isso não entra Na minha cabeça Você conseguir algo Sem ter mérito Por isso Mérito Mesmo Não faz sentido Cara Cara Só o trampo Que eu faço Tudo que eu evoluí Em questão de trabalho Eu merecia Que ela me colocasse De manhã Entende? Porque eu já sei Trabalhar bem Eu já consigo Fazer bastante coisa E eu não falto E o cara Que tá de manhã Falta Pede atestado Deixa serviço Fala mal De todo mundo Caralho O cara é um cobra Criado Ele já trabalhou Seis anos Num automercado Então ele já sabe Como funciona Aí o cara Tá lá de manhã Enquanto eu Sou o cão Que se fode No sol O cara Sempre deixa Serviço Pra quem é da noite E eu acabo Sempre Quase sempre Tendo que fazer O serviço Que ele não fez E E fico Fudido Sei lá As coisas São estranhas Não entende? Eu saquei Já Isso Só que se pegar Quando eu entrei Na empresa Eu achei que não era assim Eu falei Pô Aqui parece ser de boa Talvez eu consiga evoluir Aqui Mas Quando eu vou Conhecendo outras pessoas E vou Ouvindo as histórias Parece que todo mundo Já sacou Já Sabe Só se for Um complô De todo mundo Contra mim Pra mim Me desanimar Da empresa E cair fora Mas As pessoas ali Todas perceberam Cara Que Não vai Não vai acontecer Ninguém vai conseguir Evoluir ali Sem puxar saco Cara Cara Que Que coisa estranha Cara Nossa Cara Isso é um jeito Que não é lucrativo Pra empresa Como é que eles deixam Isso acontecer Sei lá Cara Sabe que é lucrativo Os líderes Da sua empresa Subirem de cargo Pessoas que São puxa sacos E não bons funcionários E aí você Deixa os bons funcionários Trabalhando No pior horário Nas piores condições Trata eles Pior Porra E com o tempo Eles vão pra outra empresa Cara E você fica rodeado De Puxa saco Cobra criada Gente que vai dar de louco Que vai fazer O serviço mal feito Ou Vai ficar um Passando o serviço Pro outro E ninguém termina Cara Isso não é lucrativo Cara Isso vira bagunça Sei lá Cara A única coisa Que eu penso É eu Sei lá A coisa Tá muito Esquisita Mas eu já saquei Que esse papo aí Que ela falou Que ia me puxar Pra de manhã Por um tempo E tal Não vai rolar Cara Ela já pôs Uma menina Que era da noite De manhã Pra cobrir Uma outra mina Que tá de férias Uma veinha Aí a outra mulher Vai de férias No meu setor À noite E aí Esse moleque Que tá da manhã Vai pra noite E aí Elas vão Ficar só Mulher de manhã Vai ter homem Eu imagino Que eles vão pegar Alguém De outro setor Ou contratar Alguém Pra ser o homem Do setor Da manhã E eu vou ficar Puto Pra caralho Com isso Que ela não vai me dar Uma oportunidade Se ela contratar Alguém Ou pegar alguém Prestado de outro setor Pra ficar de manhã Cara E não me der Essa chance Vai ser muito Difícil Eu não pedir As contas Porque eu vou ficar Muito puto Eu vou achar Isso um absurdo Eu vou falar Caralho Que putaria Tô fora Que merda Eu odeio Ver essas injustiças Essas coisas Sabe Saber que você Não vai Pra lugar nenhum Nessa merda Puta É foda Cara Tipo Trabalhar É importante Você precisa Passar por isso E tal Mas Que merda Cara Por que as coisas Tem que ser tão hostis Assim Cara Sem necessidade Nenhuma De ser assim As coisas Mas elas são As vezes As vezes Não precisava Ser assim Chato Cara Eu acho Muito chato Ai Cara Manhã Eu tenho que Trabalhar Sei lá Cara Tem mais Três dias Pra eu ter uma fome Cara O tempo O tempo Tá passando Tão Rápido A única coisa Que eu consigo Fazer Trabalhar E dormir E comer Besteira Cara Isso me Desanima Cara Sabe Sabe Que me desanima Pra caralho Cara O fato De eu ter Pagado a academia Por mais de seis meses Cara E não ter evoluído Nada Porque eu não consigo Treinar Com frequência E nem fazer a dieta Porque o trampo Tá me consumindo Cara E não é o trampo Não é a quantidade De serviço Mas é o horário Que fica Fica inviável Pra mim treinar Porra Eu gasto uma hora Pra ir pro trabalho E uma hora Pra voltar Cara Aí eu trabalho Oito horas Por dia Então eu já perco Dez horas Do meu dia Aí eu Tenho que lavar roupa Fazer comida Isso aí Já ocupa Mais de duas horas Cara Aí já foi Doze horas Sabe Eu durmo Mais de oito horas Se eu dormir oito horas Eu ainda acho pouco Mas pra mim Conseguir pra academia Eu tenho que acabar Dormindo sete horas Puta É foda Cara Você levantar Da cama Cansado Do estresse Que você passou Tomar um banho E ir pra academia Puta Sei lá Sei lá É isso aí Vamos nessa Vamos ver O que que rola Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.